Quando me sinto só E por contraste Eu tenho ódio ao mundo Que me separa assim E por contraste Eu tenho ódio ao mundo Que nos separa assim Quando me sinto só Sabe-me a boca falto Lamento quem chora A sua triste alma Deste gelo O meu coração Quem sabe Lembra-me a velha nora Morrendo a cedade Morrendo a cedade Morrendo a cedade Para que não faça pouco Procura Gritar E perguntar-lhe-do Quero ter dó No egoísmo louco Eu chego A desejar Que sinto Que sinto Que sinto Quando me sinto só No egoísmo louco Eu chego A desejar Que sinto 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 Obrigado.